...a tiro, foi na porta de casa, lá em Araruna. Jax, antigamente tinha isso lá em Araruna, Jax, quer de lá? Abriu a porta, quando abriu a porta, a bala comeu. O SAMU prestou socorro, trouxe o rapaz pro Hospital de Emergência e Trauma. Everton Corrêa registrou pra gente, isso aí, lá em Araruna. É, fulano! Abriu a porta, tome, vai! A ambulância de Araruna foi deslocada até João Pessoa pra trazer esse homem e de acordo com a polícia foi assim. Estava chegando em casa, nessa madrugada, com uma cunhada, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. Ninguém sabe como esses homens surgiram, nem informações deles existem. Não há detalhes sobre eles, eles não foram presos nem localizados até agora. A polícia deve entrar com investigações, diligências na área, ou seja, deve circular pela cidade de Araruna pra tentar entender o que houve. E esse caso, claro, vai ficar em investigação. Aqui, ainda não se sabe o estado de saúde desse jovem de 20 anos, tem que se saber que ele tá no bloco cirúrgico. Éder. Chega pra cá aqui, ó. O Éder tá aqui já, viu, Júlio? 12h36 agora, lá em Araruna. Bater na porta dele. E agora? Como é que vai? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é de lá? Gosto de perguntar quem é de lá. Ô, Jax, antigamente via isso lá em Araruna. Não, meu amigo. Bater na porta. E bala. Muitas coisas estão mudando, principalmente no interior. Falar em interior, deixa eu mandar um beijo, pessoal de sul.